E você começou a falar nos lanches de fetiche, você disse que tem uns fetiches assim, né? Ah, eu tenho, eu tenho. Como eu falei, né, antes eu gostava muito de ser dominante, mas hoje tá muito mais no oposto. E por que você acha que isso aconteceu? Cara, eu acho que quem desconstruiu muito isso em mim foi uma ex-namorada minha. Eu tinha muito preconceito com inversão e com beijo grego. Como a maioria dos homens, né? Muito preconceito. Muito, muito, muito preconceito. Hoje em dia eu sou o cara que faz apologia em toda rodinha de casal de amigos meus. Eu viro pras meninas e falo assim, aí, vocês já passaram a língua na bundinha deles? Os meninos falam, oh, vai tomar no cu. E aí, olha, você tá com medo do quê? Os caras devem ficar loucos, né? Os meus amigos ficam putos da vida toda vez. Toda vez que a gente encontra os amigos, eu falo, mano, experimenta. Antes de você falar que você não... Eu era super, 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 super preconceituoso. Mas era porque eu vim, querendo ou não, meu pai é uma pessoa tradicional. Então, tipo, quando a gente falava de sacanagem, tinha esse preconceito. Ah, não, porque quem gosta de dar bunda é gay, né? Quem gosta de trabalhar com a bunda é gay. E aí, tinha uma ex-namorada minha que ela era louca pra querer brincar com a minha bunda. Aí eu falo, não, não, tá louca? Tira a mão da minha bunda. Aí teve um dia que eu tava muito louca, ela quis brincar. Você quer comer a minha bunda, mas você não quer liberar a sua, né? Você tá maluco, né? E aí, no começo, foi muito difícil pra mim isso, né? Eu tinha um preconceito, eu falava, não, tá maluca? Não, não vai... E aí eu fui desconstruindo isso, até que hoje em dia eu não tenho preconceito nenhum. E meu padrasto... Mas você já fez inversão, inversão mesmo? Não, inversão, inversão. Eu não fiz ainda, mas eu tenho muita curiosidade. Eu tenho muita curiosidade. Porque as meninas com quem eu fiquei nesses últimos tempos, e tipo, que são... Obviamente, você não vai chegar pra qualquer menina e vai falar assim, Olha, viu, é... Brinca aí com a minha bunda. A menina... Mano, a menina... A menina, ela vai estranhar, né? Porque, tipo, não é todo homem que gosta desse tipo de coisa. Mas quando eu vejo que a menina é uma menina curiosa, ao mesmo tempo ela, tipo, não tem frescura nenhuma na cama. Ela fala assim, ah, eu posso, não sei o que... Meu, fica à vontade. Aqui, entre quatro paredes, o mundo é nosso. Sinta-se a ideia. Exatamente. Eu gosto... Eu não tenho mais preconceito na cama. Antigamente, eu tinha muito esse negócio de, não, não vou fazer tal coisa, não sei o quê. Porque, hoje em dia, eu quebrei muito isso. Porque o meu padrasto, ele é europeu, né? E ele foi também uma das pessoas que me desconstruiu isso, porque eu fazia muito piadinha com isso. Ah, é... Quer dizer, então, o que você gosta de um dedinho lá? Ele virava pra mim e falava assim, qual o problema? Você tem medo de gostar? Algum rapaz que comeu... Eu lembrei, você falando assim, eu lembrei do seu padrasto. Não, ele é alemão. E ele tem quase dois metros de altura. Ele fala assim, o que você tá com medo? E a minha mãe é pequenininha. Eu falei, mano, não é possível que a minha mãe faça esse tipo de coisa com o meu padrasto. Meu Deus do céu. Esse é o momento, né? Não dá pra começar a pensar nessas coisas. Não, e aí, toda vez que... E a minha mãe, ela adorava me deixar desconfortável. Eu tava com amigos e eu fazia alguma piadinha. Ela falou, o que foi, Anitta? Você tá com medo de gostar de menino? Você tá louca? Eu falei, não, mãe, não é isso. Mas aí, tô pronto. Vai, experimenta com uma menina. Vê o que você... E, realmente, minha mãe tinha toda a razão, entendeu? Olha, as mães têm sempre razão. Sempre tem razão. Sempre tem razão. E vocês? Beijo.